Cinco operários morrem atropelados na Via Anhanguera, altura de Ribeirão Preto, no interior paulista. Eles foram atingidos por uma carreta. O motorista admitiu ter usado drogas para não dormir. Os operários trabalhavam no recapiamento da pista. A carreta, carregada com ferro, atingiu seis trabalhadores. Cinco morreram e um está no hospital. O motorista Marcos Aurélio Quintino Camilo admitiu que tomou bebida alcoólica e usou rebite, uma droga para não dormir. Um avião sem uso pegou fogo no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O aparelho é um dos nove abandonados no aeroporto pela VASP e pela FLAI, quando faliram. A fumaça não atrapalhou os pousos e decolagens. Polícia Federal faz operação contra produtos eletrônicos contrabandeados em quatro estados e no Distrito Federal. Cinco pessoas foram presas. Em São Paulo, as atenções foram na região da Rua 25 de Março, maior centro de comércio popular do país. Toma posse o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, que reúne secretários de 39 municípios. A ideia do governo paulista é integrar as ações e agilizar programas e obras estratégicas. Rinocerontes coloridos mexem com a paisagem de São Paulo. É a Rinomania, exposição a céu aberto, que estará em cartaz até 20 de outubro e reunirá 60 peças. O Fundo Monetário Internacional reduziu a expectativa de crescimento para a economia mundial este ano. No relatório divulgado hoje, o FMI também prevê um PIB menor para o Brasil. O relatório do fundo indica que a crise internacional vai afetar o crescimento em todas as partes do mundo. A economia global deve avançar 4% este ano. No último relatório, divulgado em junho, a expectativa era de alta de 4,3%. Segundo o FMI, o Brasil também será afetado. O PIB do país deve crescer 3,8% este ano, contra uma previsão anterior de 4,1%. O governo brasileiro prevê que a economia do país vai avançar entre 4% e 4,5%. Já o levantamento de opiniões do mercado, feito pelo Banco Central, mostra um crescimento do PIB ainda mais modesto, de 3,52%. As incertezas com relação aos desdobramentos da crise voltaram a afetar a Bolsa de São Paulo e o mercado de câmbio brasileiro. A Bovespa fechou o dia com queda de 1,27%. E o dólar atingiu o maior valor dos últimos 15 meses, vendido por R$ 1,79. Não dá para dizer mais que é uma crise, que o Brasil está blindado e que a crise não vai chegar aqui. Já chegou, está aqui. Essa previsão 3,8% no PIB, qual é o impacto que isso pode ter para a gente aqui? Quer dizer que essa suposta blindagem é uma balela. Quer dizer, nós somos ainda um país emergente, com um bom desempenho, mas a hora que vem a crise na economia mundial, a situação da Europa é bastante preocupante, evidentemente repercute aqui. E a nossa política econômica tem coisas surpreendentes até no micro. Eu acho, por exemplo, um pouco chocante esse aumento repentino de uma hora abrindo 30% do IPI do carro importado. Por que essa reação? Estavam vindo os carros que eu chamo a série BBC. É o bonitinho, baratinho e completinho. Será que o povo brasileiro não tem direito a ter um bonitinho, baratinho e completinho? Eu achei que o senhor era de chinês. Não, ele vem da China, vem da Coreia, etc., mas é um carro de qualidade, de um bom padrão, num preço acessível ao grosso da população. Então, só esse aumento de 30% do IPI, evidentemente, não resolve nada e não vai ter um reflexo importante na balança comercial. Nós temos que estar atentos, porque esse movimento mundial vai repercutir aqui e o governo, o país, tem que estar preparado. Quer comentar? É, eu acho que tem algumas coisas que não estão suficientemente explicadas na política econômica. Esse aumento de 30%, recentemente a mudança da política do Banco Central em relação à taxa de juros foi uma coisa que não ficou inteiramente claro, se aquilo foi uma pressão do Palácio do Planalto, se foi uma decisão inteiramente autônoma do Banco. No certo sentido, essas coisas estão sinalizando, às vezes, em direções não necessariamente convergentes, o que significa que nós não temos clareza sobre isso. Agora, é evidente que a crise tem que ver com o processo de endividamento das nações centrais, dos países centrais. E essa é uma circunstância que nós não temos como controlar. O Brasil, a capacidade do país de influir nesse circuito internacional ainda é muito pequena. O ministro Mantega tem feito algumas advertências, a presidente Dilma, mas a nossa capacidade é pequena. Portanto, eu acho que o problema tem que ver, fundamentalmente, com como nós vamos reagir a esses fatos que vêm de fora. Há 29 anos, imagens do massacre de Sabra e Shatla deixaram o mundo horrorizado. O genocídio de setembro de 1982 no Líbano está no Arquivo Especial de hoje. O estopim do massacre foi o assassinato do presidente libanês Beshir Guimayel, apoiado na época por Israel. Na noite de 16 de setembro, milícias cristãs maronitas entraram nos campos de refugiados civis palestinos de Sabra e Shatla, na periferia da capital Beirute. No local, sob proteção das Forças Armadas de Israel, viviam cerca de 8 mil pessoas. Durante três dias, centenas de crianças, mulheres e idosos foram assassinados e mutilados. Até hoje, o número total de mortos é controverso. Segundo Israel, foram 800, mas há estimativas que falam de até 3 mil vítimas. Em 1983, a Comissão de Investigação Oficial de Israel afirmou que Ariel Sharon, ministro da Defesa na época, era o responsável, ainda que indireto, pelo massacre. Sharon foi obrigado a se demitir do cargo. E a seguir, entidades médicas anunciam boicote aos planos de saúde nesta quarta-feira. E veja também se nesta canadense faz gravações com olho biônico. A gente volta já.